Olá, alunos do quarto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de correção de atividades. Nessa aula, faremos a correção de língua portuguesa nas páginas 27, 28, 38, 39 e 40, referente à semana do dia 1º a 4º de junho. Na nossa atividade de correção, na nossa aula aqui, tem essa primeira atividade que pede para você ler o poema e responder as questões. O poema tem o título de Caixa de Lápis de Cor. Na minha caixa de lápis de cor, guardo um arco-íris, muitas flores e um pôr de sol. Se chove, coloro o céu de azul. Posso até desenhar uma lua no dia. Desenhar um poema no céu, na minha caixa de lápis de cor, guardo o segredo dos sonhos coloridos da minha vida. Esse poema é da Vânia Amarante, né? Então, as atividades agora a seguir, refere-se a este poema. Letra A. De acordo com o poema, quais elementos são guardados na caixa de lápis de cor? São guardados na caixa de lápis de cor, conforme o poema, um arco-íris, muitas flores, um pôr de sol. É, o segredo dos sonhos coloridos da vida. Então, essa é a resposta da questão 1. 1 não, né? Letra A. Então, na questão B. Releia as palavras a seguir, retiradas do poema, analisando as combinações de letras em destaque. Então, tem arco-íris, flores, chove, poço, segredo, sonhos. E a questão que pede a respeito dessas palavras que lemos, escreva as palavras do quadro da página anterior, de acordo com o som das letras destacadas. Então, nós havíamos já trabalhado na nossa disciplina a respeito da pronúncia dos sons, né? Quando tem um único som e dois sons. Nós falamos sobre a questão dos dígrafos, estão lembrados? Então, um único som. Chove, poço, sonhos. Dois sons. Arco-íris, flores, segredo. Então, essa é a resposta de um único som e dois sons. Então, essa é a resposta relembrando a respeito do conteúdo da aula. Aula explicativa. CH, SS, NH, dígrafos. Lembra de duas letras juntas e produzem o mesmo som? Dígrafos. Então, essas letras aí, CH, SS, NH, você vai ligar no dígrafos. Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir. Abraço, molhado, queijo, passeio, clima, quente, curso, cascata, olho, trigo. Agora, escreva as palavras nos quadros abaixo, de acordo com as indicações. Encontro consonantal, já falamos, né? Que é quando duas consoantes se encontram juntas. E dígrafo, duas letras pronunciando um único som. Então, encontro consonantal. Abraço, clima, curso, cascata, trigo. Dígrafo, molhado, queijo, passeio, quente, olho. Tonicidade das palavras. Nós também trabalhamos na semana a respeito da tonicidade das palavras, né? A sílaba tônica, né? Quando a palavra tem uma sílaba pronunciada mais forte, chamamos essa sílaba de sílaba tônica. Nesta sessão, você vai estudar a diferença na pronúncia das sílabas de uma mesma palavra. Então, questão. Leia as capas de livro a seguir e responda as questões. Então, tem aqui tapajós, tem diversidade e tem fábulas, né? Então, você percebe aí capas de livro diferentes. Veja a seguir os títulos dos livros acima. Separados em sílabas. Releia-os em voz alta e contorne a sílaba pronunciada com mais força em cada um deles. Então, vocês têm aí um espacinho, né? Em cada espaço tem essas palavras e a sílaba circulada são as sílabas tônicas, né? Que são pronunciadas com mais intensidade. Então, tapajós. Então, tapajós, nós percebemos aí que é uma oxítona e está pronunciada com a tonicidade mais forte. Então, a penúltima sílaba, se for contar, como eu falei pra vocês na aula da direita pra esquerda, seria a segunda sílaba, né? Então, é a penúltima com o som mais forte. Ela não está acentuada, porque ela é uma paroxítona, pode ser acentuada ou não. Lembra das nossas aulas anteriores explicativas a respeito disso? Isso acontece aqui na palavra diversidade. Fábulas. Fábulas, da direita pra esquerda, é a terceira sílaba e, no modo geral, é a antepenúltima sílaba, que está acentuada com a pronúncia mais forte. Então, nós sabemos que aí não é uma oxítona, não é uma paroxítona, é uma proparoxítona, porque é a antepenúltima sílaba acentuada e todas as proparoxítonas são acentuadas de acordo com a regra da língua portuguesa, né? Com a norma da língua portuguesa. B. Agora, ligue o título de cada livro à informação correta sobre a posição da sílaba mais forte em cada um deles. Então, tem título, sílaba mais forte. Tapajós, última sílaba. Diversidade, penúltima sílaba. Fábulas, antepenúltima sílaba. Então, vocês estão percebendo essa ligação aí de acordo com o que nós já falamos nas videoaulas explicativas, né? Continuando, em cada uma das palavras tapajós, diversidade e fábulas, há uma sílaba mais forte que as outras. E essa sílaba mais forte ocupa uma posição diferente em cada palavra. A última em tapajós, a penúltima em diversidade e a antepenúltima sílaba em fábulas. A sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba tônica e as demais sílabas são chamadas de sílabas átonas. As sílabas estão lembradas? As sílabas átonas são aquelas que são pronunciadas com menos intensidade. Continuando, veja seguir o esquema com a indicação das sílabas. Sílaba tônica, antepenúltima. Aí você tem matemática, sílabas átonas. Então, má é a sílaba tônica e as demais sílabas átonas. Sílaba tônica penúltima na palavra é cansaço. As demais sílabas são átonas. Então, esse sá é a sílaba tônica e as demais átonas. Agora, sílaba tônica aqui na última, par-dal. Então, dal é a sílaba tônica e o par, sílaba átona, que é pronunciada com menos intensidade. Agora, veja a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Oxítonas, palavras com a última sílaba tônica. Isso é um lembrete para vocês. Para oxítonas, palavras com a penúltima sílaba tônica. E proparoxítonas, palavras com a antepenúltima sílaba tônica. Assinale a classificação das palavras do quadro abaixo. Então, tem aí oxítona, paroxítona e proparoxítona. Matemática. Proparoxítona. Vocês percebem a respeito que é a antepenúltima sílaba mais forte, que é o má. Então, é proparoxítona. Cansaço, paroxítona, porque está na penúltima sílaba, o sá. E pardal está na oxítona, porque dal é a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra pardal. Então, é uma oxítona. Continuando na página seguinte, pronuncie o pronome dos legumes e das verduras a seguir. Melhor dizendo, pronuncie o nome, né? Não é pronome? Pronuncie o nome dos legumes e das verduras a seguir. Então, temos aqui brócolis, pimentão, chuchu, alface, rúcula, cebola. No quadro a seguir, separe as palavras em sílabas. Depois, de acordo com a posição da sílaba tônica, classifique cada palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, vamos lá. Palavras, separação em sílabas e classificação. Brócolis. Proparoxítona. Pimentão, pimentão, oxítona, chuchu, chuchu, oxítona, alface, alface, paroxítona. Rúcula, rúcula, proparoxítona. Cebola, cebola, paroxítona. Então, meninos, essa foi a correção de mais uma atividade de língua portuguesa, referente à nossa semana de aulas. Espero que vocês possam sanar essas dúvidas com as correções, as dúvidas que tenham surgido. E se permanecerem essas dúvidas ainda, podem encaminhar mensagem via grupo WhatsApp. Essa foi a nossa videoaula de hoje de correção de atividades da língua portuguesa. Agradeço a todos pela presença e até a próxima videoaula. Agradeço a todos pela presença e até a próxima videoaula.